É tudo meio de sucata na sabana, inclusive o violão. Com um ar despreocupado, mesmo um pouco complicado, usando gestos elegantes, sempre em qualquer discussão. É só por esporte ou diversão. Hidrocor de ponta seca, marareia, pó de lixa, agulhada na orelha, finca o guarda-sol na areia. Ou nas costelas da sereia. Que doiu um cara que deve se descrever numa ideia que não passa de bobagem. Talvez se for pra reciclagem. Em pleno horário nobre, uma senhora de bigode, elevada alegremente numa esteta depiladora. Que experiência promissora. Passa o caminhão do lixo, carrocinha de pipoca, veteranos enfarrados, telefone na hora errada. Minha irmã sempre assustada. Elevador de conversa em área, chuva, tô com fogos, uma lata de cinzeiro. Vamos embora pra minha casa, sem receio e sem pirraça. A tentativa é sempre livre de sua dor desodorante. Faz um tempo que eu não boto, tenho um nhoque nas costas. Eu nado livre numa poça. A tentativa é sempre livre de sua dor desodorante. Faz um tempo que eu não boto, tenho um nhoque nas costas. Um tempo que eu não boto, tenho um tempo que eu não boto, tenho um nhoque nas costas. Um tempo que eu não boto, tenho um nhoque nas costas. Um tempo que eu não boto, tenho um nhoque nas costas. E a gente vai nadormente. A cadeira do seu limite, se entornando com um bico, no gargalo, o galo gordo se distraia e gargalha. E não deu de o dar navalha. Musiquinha repetindo sempre o peso dos acordes sendo em causa instituído Eu tentei compor um mantra Meta estrofe de pilantra Ensinias de milímetros, fantasias superou Meio maior que todo mundo, motilete enferrujada Eu não tô dizendo nada 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 Eu não tô dizendo nada